Galera, bora jogar uma arena aqui de Artemis. Eu vou fazer uma Artemis baseada em tanque, starter, tá? Vai ser bem divertido aqui, eu vou fazer bastante redução de intervalo nela e a gente vai fazer uma partida bem legal. Deixe o seu like nesse vídeo aí e baixe o nosso aplicativo Smite Brasil Builds lá na Play Store pra ficar informado de todas as builds que estão rolando e também quando tiver lá e vistinho acontecendo aqui no canal, beleza? Quando tiver sorteio eu também aviso por lá, fica ligado. Vamos fazer uma Artemis aqui com bastante redução de intervalo e, de certa forma, tanque. Vamos ver o que vai acontecer. O adversário vai entrar em choque. Eita porra, ainda mataram. Já mataram um Merlin aqui na minha frente. Eu vou fazer defesa e velocidade de movimento, tá? Eu vou fazer defesa e velocidade de movimento. Eu vou fazer defesa e velocidade de movimento. Fiz aí, chaco. Trouxa. Oi. Supremis está pronta. Eu sou a última do Vulcano nosso. Não tem Vulcano no time de lá. Bom, vamos voltar pra base aqui. Olha, eu tô top dando. Que isso, cara? Vou fazer grevinhas, obviamente, né? Mentira. Eu vou fazer essa daqui, ó. Botas de talária. Mentira, eu vou fazer a greva. Bota talária tá bom na conquista. Se você quer rotacionar um pouquinho mais, né? Saindo da fonte ali. Se o time tiver com a menos... Que isso? Mensagem. Se o time tiver com a menos, você sai correndo da base ali pra defender as lanes. Ui. Ui. Oh, fuck. Vem, Argus. X1. Ah! Vamos fazer a redução de intervalo aqui, galera. Vai ser um conjunto de Manto Discórdia com Manto Espiritual, tá? Pra gente ter as duas reduções de intervalo sinistras. Eita, porra, ainda peguei um kill. Tá pensando o quê? Tá deixando habilidadezinhas ali, bonitinho. Ó o Lervino, ó o Lervino. Tá. Vou fazer os dois mantos, porque aí eu vou ganhar a mitigação e eu vou ganhar o efeito de controle ali do Manto Discórdia, caso o meu HP desça, né? E o resto ali eu vou tentando fazer a redução de intervalo. Tem bons itens de... Olha a redução de intervalo. De movimento aqui. Tem bons itens de movimento. Então dá pra gente ir pra alguns itens aqui. Supremo está pronto. Nossa, eu não sei os comandos do Smite. Que vergonha. Que vergonha. Hum. O Lervino me explunou naquela hora. Nossa, eu sei mesmo. Mas você vai fazer defesa. Vai fazer defesa, amigo. Você vai ver que com defesa nós iremos jogar bem. Por quê? Porque o importante é você fazer boas builds. Não importa se você está seguindo a build da meta. O que importa é que você está fazendo boas builds. Essa build aqui não está no app, tá, galera? Mas vocês podem baixar o app lá que vai rolar umas builds meio troll também. Hum, está longe. Está longe para matar. Cuidado com esse chasque aí. Tentes. Voltar a base e começar o meu manto da discórdia? Na verdade, não. Dá pra ir lá. Estou chegando. Estou chegando. Esse javali dela é muito trauma. Vou colocar aqui na entrada da base. Ah! Socorro! Obrigado. You're rock, man. Ok. Vamos fechar agora. Partir para o nosso manto da discórdia. O time adversário está em choque. Ele não sabe o que fazer. Eita, não está mais não. Deu double kill lá. O bom de você fazer redução de intervalo na Arkhamis é que toda hora você vai ter o javali para jogar nos caras. O inimigo foi assassinado. O inimigo foi assassinado. A campanha tocando. A visita chegando. E o meu problema. Defesa. Suprema está pronta. Suprema não está destruída. Ok. Eu pisco e o... Meu Deus, corre. Corre, berra. Corre que tem um arco. Ui. Fugiu. Ok. Level 2 do manto da discórdia está pronto. E vou comprar aqui uma relíquia de lentidão para poder jogar lentidão nos caras ali e prender eles um pouquinho mais. Tem que ajudar o Vulcano. Droga. Cachorro latindo, cara. Que merda. Eita, Uler. Suprema está pronta, hein. Acorda aí, merda. Tadinha de chato. Vai, time. Corre. Sem mana para jogar. Vou voltar à base e fechar meu manto da discórdia. Estamos indo bem, galera. Até agora a gente não morreu nenhuma vez. Ajudou bastante o nosso time. Estou a caminho. Armadilha. Flechada. Flechada. Só na mitigação. O inimigo foi assassinado. Correndo. Correndo. Suprema está pronta. Que doideira, cara. Isso aí, mana. Será quanto que eu vou conseguir de dano? Eu estou chutando aqui que eu vou conseguir uns 20k de dano. E olha que eu não estou batendo tanto, tá? Estou só jogando as habilidades quando eu posso. Vamos fazer aqui um movimento para esse personagem. A gente pode fazer a lâmina da bruxa. E também dá redução de intervalo, tá? Aí a gente pega pelo menos 30% de redução de intervalo. Fica legalzinho de se ultitar toda hora ali nos adversários. Nossa, está incontrolável, Julia. Sério. O Merlin está me querendo, hein? Tchau, Shaq. Vou fechar aqui a lâmina da bruxa. E a gente já vai lá. Um aliado foi assassinado. Onda de execução. Onda de execução. O inimigo deve estar assim... Mano, o que está acontecendo? A Arthelizou morre, cara. A gente tenta, mas não consegue matar ela. Tá, vamos voltar para a base aqui e trazer mais movimento. E aqui a gente tem algumas opções legais também de movimento que a gente pode trazer para o nosso personagem. Isso daqui não, ó. Toma 10% a mais de dano e causa menos dano. Não vale a pena. Agora, a lâmina lada, por causa da lentidão que tem ali, pode deixar a gente muito mais rápido ainda, tá? E a lâmina lada também dá a redução de controle. Meio me — Esminho me — O que está acontecendo? É, mas eu acredito que... O um aliado foi assassinado. Meu deus do céu, tem um Argos atrás de mim. Fechando aqui, level 2 da lâmina. Bem rapidinho, já tem ultimate pros inimigos. O Jaco com o preço da manhã tomar hoje. Asasinei, menininho. Ciao. Sem mana Cara, eu tô 4-0-16 Não que tipo frag seja algo extremamente importante Mas olha só que diferente isso daqui Vamos puxar uma redução de intervalo aqui Só pra gente fechar a nossa buildzinha Vamos fazer um escudo gladiador aqui Só pra brincar um pouquinho com o sustain Não que a gente precise, tá? No momento a gente não precisa Só pra brincar um pouquinho aqui Olha a velocidade de movimento Fechei, Supremia está pronta Vambora Ai meu Deus do céu O vulcano está combando junto comigo Droga, muita leitidão Ok Sem mana Voltar, comprar uma poçãozinha ali Cara, eu não vou dar pouco dano Eu tô dando bastante dano E isso daqui vai ser provado pra vocês No final da partida E além disso eu tô mitigando pra caramba Chegando, vem aqui Do que? Ok Boa Supremia está pronta Droga Ah, gregi Nossa, o ferrito está sanguinário ali Sem mana Voltar à base Não tem o que fazer Não tem mana pra brigar ali Não fiz MP5 Acabo castando muita habilidade E nem vou pausar os ativos ali Já vou correr e voltar lá Eita, me dei mal Eu mando a discordia, seu trouxa Ainda dá tempo de voltar à base e morrer Peguei um kill, cara Não, não tô acreditando 5023 Com essa build incrível Quero caer na minha armadilha Certeza Ah, droga Ah, acabou Vamos dar taunt Vamos ver Eu aposto que eu dei 25k de dano E mitiguei uns 33 Dei bastante dano, inclusive Se você for olhar 25k de dano Com essa build que não tem dano Praticamente Final de partida 5023 Todos ficaram surpresos Com a Artemis Tanque Terminei ali Ah, 20k de dano Tá bom 2029 Eu chutei um pouquinho acima Dei um pouquinho abaixo Mas foi muito bem Se você for olhar O Fenrir deu 15k O Olaron deu 23k Eu ainda consegui dar 20k Aqui, ó Fenrir deu 15k 10k Eu dei 20k 29k Vulcano foi 45k Jogou muito bem A discordia jogou muito bem Também no dano Mas o nosso dano foi bacaninha, tá? O que vocês acharam dessa build? Deixem nos comentários A sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau Tchau